O Vasquinho pega o beco da Copa do Brasil com o ABC e vê a grana voando. O ABC levou uma bolada de dinheiro. Já o Vasco levou uma bolada no campo. Ganhou um jogo do Flamengo e já se achava o Real Madrid. O jogador ficou mais feio que sapato de padre. O jogo foi mais fraco que suco de groselha com melancia. Só teve um lance de perigo o primeiro tempo todinho. E foi do ABC nesse lance, mas saiu fraquinho. E o ABC marcava muito. O Vasco parecia que tinha levado uma surra de urtiga nos pés porque só chutava de longe e tudo fraquinho. E o ABC estava vivo e queria toda hora estragar a festa do Vasquinho. E Pedro Raul, esse perde gol de todo jeito. Agora esse é um menino bom, João. Mandou essa cipuada, mas esse mão como um bode... Salvou o ABC. Aí o anão da colina parecia que não queria mais jogar. Só deu o ABC. E quando a gente achava que não tinha mais infectado pelo Pereira Vírus, aparece outro e por pouco não lasca de vez o Vasquinho com esse contra-ataque. Aí veio a bexiga dos pênaltis. Mas todo mundo parecia que estava com o pé mais calibrado que pneu de bicicleta de gordo. Mais ou menos, viu, João? Até que Valfredo Gugel mandou essa. É Valfrido, lesado. Nem sei mais quanto estava o placar. Só sei que Pedro Raul queria manter o jejum e feliz. Torcedor do Vasco quer ver Gabigol e não quer ver ele. Vixe Maria, o troço é grave. E a fuleiragem continuou. O negócio estava tão demorado que parecia que já estava uns 15 a 15. Aí veio esse outro ceboso e... Se o ABC fizesse esse, calaria São Januário. Ah, pois foi isso mesmo que aconteceu, João. Vasco é eliminado e o Pix vai pro mais querido de Natal. E o Vasquinho mais sofrido que Joelho de Freira e Semana Santa. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo e assista esse outro com a fuleiragem da goleada do esporte sobre o Bahia por 6 a 0. Ficou top demais. Clique aí.